Música Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Essas duas emissoras que trazem para você todos os domingos à noite um programa com muita informação sobre os principais assuntos da semana, assuntos jurídicos, assuntos políticos que mexem com a nossa sociedade, sempre com um especialista para participar aqui de um debate, de uma conversa e para poder esclarecer você e trazer informações para que você não só crie a sua opinião sobre os fatos, para que você tenha embasamento para ter as suas decisões sobre os fatos que nós vamos debater aqui ou as notícias que nós vamos conversar aqui, mas que você tenha uma informação de qualidade com aquelas pessoas que realmente estão à par daquilo que está acontecendo no Brasil, que estudam para isso, que são qualificados. Hoje, recebendo no programa Contestando, a gente vai falar um pouco de política. Essa semana nós tivemos o começo das sabatinas dos políticos pré-candidatos da Prefeitura de Goiânia aqui na Brasil Central com o Paulo Berings, com o Rafael Vasconcelos, já tivemos aí o candidato Leonardo Rizzo, pré-candidato Leonardo Rizzo, pré-candidato Matheus Ribeiro. Essa semana teremos o pré-candidato Fábio Tokarski, a pré-candidata Adriana Corse. Então a gente já convida você a acompanhar as sabatinas dos pré-candidatos e vamos aqui o Contestando também entrar no assunto político hoje com um especialista em direito público, em direito eleitoral, advogado, colega nosso aqui da Assembleia Legislativa, que vem falar um pouquinho sobre as mudanças e sobre o que tem acontecido nos nossos pleitos eleitorais, principalmente o que vai acontecer nas eleições municipais desse ano. Seja bem-vindo, doutor Danúbio Remy, ao Contestando. Obrigado, obrigado, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores da TBC, da TV ALEGO, aos nossos debatedores, excelentes debatedores aqui, para a gente poder estar falando um pouco sobre direito eleitoral, sobre as eleições de 2024. O senhor que é um colega da casa, especialista em direito eleitoral e que deve estar trabalhando bastante nessa época, né? Muito trabalho, com muita satisfação. Acho que é um momento importante para a gente estar aí auxiliando dentro do processo político eleitoral, que é um processo político eleitoral, como nós vamos debater aqui no nosso programa, bastante desafiador das eleições de 2024. Comigo, como sempre, meus amigos comentaristas, advogado, doutor Caio César Mota. Boa noite. Boa noite, Daniel. Como sempre, uma satisfação revê-lo. Boa noite, doutor Danúbio Remy. E boa noite, meu amigo doutor Geraldo Fonseca. Boa noite a todos que nos acompanham de casa na noite de hoje. Imaginei que não teríamos a presença do senhor aqui hoje, porque ao acompanhá-lo pelas suas redes sociais, como faço sempre, essa semana vi que o senhor estava trabalhando de motorista de caminhão. Explica para a gente que história é essa. E já aproveito e dá as suas redes sociais. É, na verdade, eu estava me habilitando para poder conduzir. As caminhonetes hoje cresceram de tamanho e nos exige uma categoria diferente. Então, o que eu estava fazendo é apenas me tornando habilitado para poder conduzi-la. E minha rede social é Caio César Mota Underline. Quem quiser me acompanhar, é um grande privilégio. Ou seja, eu achei que o senhor estava ajudando nas doações para o Rio Grande do Sul. Na verdade, o senhor estava querendo comprar uma caminhonete e virar fazendeiro. Na verdade, a caminhonete eu tenho. Eu não tinha habilitação. E estive sim, Daniel. Estive ao lado de grandes amigos, valorosos amigos, a quem aqui já deixo meus agradecimentos, trabalhando de forma voluntária, arrecadando donativos, para que a gente pudesse, de alguma forma, levar a calento e um pouco de solidariedade às pessoas afetadas do Sul. E, através de uma ação despretensiosa, os amigos conseguiram, através da Camila, do Leonardo, grandes empresários daqui da nossa capital, conseguiram arrecadar, ou conseguimos arrecadar, oito carretas de alimentos que já foram endereçadas ao Sul. É isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ainda estão recolhendo ainda, quem quiser ajudar? Não. Nós deixamos de arrecadar, nesse último final de semana. E agora, quem tiver por interesse do ar, o Serra Dourada está recebendo, aqui na TV, a Assembleia Legislativa. Temos o Tribunal de Justiça, que o doutor Geraldo aqui representa. E temos também outros pontos. Inclusive, o Paulinho, que nós achamos que tínhamos feito muito. O Paulinho, da Paulinho Troca de Óleo, do lado do Gilvan, do Branquinho da Eurofix, eles conseguiram arrecadar, dezoito carretas. Então, assim, é excepcional. E isso até então, né? Conseguiram já mandar, dezoito carretas de alimentos. E aí tem carretas bitrem, uma quantidade enorme, de mantimento. Então, parabéns a essa equipe também, né? Parabéns para todo mundo. Você que quiser ajudar, nós aqui da Assembleia Legislativa, estamos recebendo também, aqui no saguão da Assembleia, doações para os nossos amigos que estão passando por esse momento difícil lá no Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Geraldo Fonseca. Seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, doutor Remir. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre eleições municipais em 2024. Doutor Danube está aqui com a gente. Doutor Danube, que é advogado desde 2007, bacharel em Direito pela UFG, técnica em Gestão Pública, pós-graduando em Direito Agrário pela UFG, mestre em Ciência do Direito pela Universidade de Lisboa, em Portugal, professor da ESA, Escola Superior de Advocacia, pós-graduado em Ciência do Direito, pós-graduado em Direito Público Municipal. Antes disso tudo, como que veio a paixão pelo direito, doutor Danube? Ah, vem desde questão de família, né? De avô, de pai, de tio. Fui criado ali dentro do Ministério Público, da Procuradoria, do Estado de Goiás. Eu tive a oportunidade de entrar na universidade muito novo, ainda para poder decidir qual profissão seguir. Então, eu entrei na Universidade Federal de Goiás com 17 anos. E ali eu fui cursando direito, fui vendo para onde que ia, se eu ia fazer concurso. Consegui consolidar, passei no primeiro concurso, no segundo concurso, no terceiro concurso. De repente, falei assim, olha, a minha vida é ser advogado mesmo, é o caminho, é a questão de dom, respeitando, evidentemente, minha família toda concursada, mas é uma questão de doutrina mesmo. E eu consegui seguir na advocacia, desde 2006. Aí eu tive a oportunidade de sair, fazer mestrado na Universidade de Lisboa. Posteriormente, esse mestrado, eu já queria que seguia carreira diplomática, voltei, virei fundador de um partido político, foi o meu primeiro processo, já foi em 2010, e há 14 anos atuo diretamente no direito eleitoral. Ou seja, encontrou um caminho durante todos esses que une tanto a advocacia como o serviço público também, né? Exatamente. Sempre ali dentro da área do direito público. Eu estive no meio do caminho aí, eu fui aprovado no concurso público no Estado de Goiás, no cargo, na área jurídica também, mas como analista jurídico do Estado de Goiás, foi onde eu tinha a oportunidade de trabalhar na Casa Civil, e para alguns postos importantes do direito, mas foi na advocacia que eu acabei me encontrando. Acho que é caminhando que você vai encontrando o caminho, você vai achando, e o direito é muito amplo, é muito apaixonante, tem várias áreas que você pode trabalhar. Exige muito, muitas vezes, do magistrado, que tem que entender de todas as áreas, mas quando você se especializa em uma área, você começa a se apaixonar por ela, e principalmente, quando você começa a entender o direito enquanto ciência, aí você entende por que o magistrado consegue julgar um processo eleitoral, julgar um processo tributário, porque existe uma essência do direito, existe um organograma ali que você deve seguir do que é o direito, e isso foi muito apaixonante para mim, eu tive essa oportunidade, fui muito feliz, e sou muito satisfeito em poder, principalmente, Daniel, contribuir com a sociedade. Nada valeria a pena se você não pudesse contribuir com a sociedade, você poder evoluir, você poder debater temas, e principalmente, poder repassar conhecimento. É isso, nós vamos falar um pouquinho de direito eleitoral, uma, digamos assim, uma área do direito sempre foi muito específica, eu me lembro que, inclusive, se eu não me engano, era até matéria optativa, quando nós, eu e o Dr. Caio, fizemos faculdade, mas que, ultimamente, tem sido muito lembrada, porque nós temos aí uma série de mudanças que vem acontecendo constantemente nas regras eleitorais, e essas mudanças, inclusive, acabam trazendo para o nosso telespectador, para o cidadão comum, uma certa insegurança. Nós vimos aí em Goiânia, nessa última gestão, na Câmara dos Vereadores, uma série de mudanças, praticamente 30%, me corrija se eu estiver enganado, 30% das cadeiras já foram alteradas ao longo dessa última legislatura, então, a gente tem recebido muitas participações, pessoas preocupadas, será que aquela pessoa que eu vou votar, candidato que eu vou votar, ele realmente vai conseguir me representar durante os quatro anos? O senhor tem sentido isso também? Evidentemente. Foi muito bem lembrado que nós estamos numa bancada de colegas de vários ramos do direito, e o principal ponto para a gente poder debater aqui é o direito. E nós estamos vivendo, nos últimos anos, a discussão do que é democracia, do que é liberdade de expressão, são temas de direito constitucional. Estou aqui com colegas do direito privado, e aí nós sabemos a diferença entre o princípio da legalidade e a autonomia da vontade. São dois elementos totalmente antagônicos. O direito de um para onde começa do outro, mas o princípio da legalidade, direito público, é o oposto. O direito começa de onde determina a lei. E é isso que as pessoas não conseguem compreender. E o momento que nós estamos vivendo é exatamente esse. É o momento que o direito eleitoral vem em voga, vem sendo discutido, porque a Constituição Federal, ela foi elaborada em 88, sobre uma carta que evoluiu-se ao longo dos anos, desde a primeira Constituição, mas nós não conseguimos explicar ainda o fortalecimento da democracia. E a partir do momento que a democracia começa a ficar em risco, isso eu não estou falando de polaridade política, de momento político específico, a democracia está em risco em vários países do mundo, até as mais consolidadas. E aí vem a discussão do direito eleitoral. Nós tivemos o Tribunal Superior Eleitoral, o direito eleitoral como elemento garantidor da democracia. Isso foi muito importante, porque a Constituição vai ser garantida em dois momentos. Primeiro, no eleitoral, que é onde você tem um sufragio, que é o momento das eleições, e garantir eleições limpas, eleições democráticas, eleições com capacidade de competição entre os atores políticos. e, segundo, nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal defendendo depois que o Estado está estabelecido e aplicando a ordem política interna, a ordem jurídica interna. Então, o direito eleitoral, acho que ele veio por causa disso, ele está em discussão por causa exatamente do momento que nós estamos vivendo. Um momento de sobreposição de princípios, de equação de princípios. De um lado, a liberdade, do outro lado, a garantia da ordem pública. E essa é a grande discussão que nós estamos tendo no momento que está fazendo e causando a polarização da política no país. Doutor Danube, falando de princípios, alguns princípios devem reger os atos públicos de maneira ainda mais estreitada que no direito privado. E tem algumas questões, dentre eles, da legalidade, que tem nos chamado a atenção. Fala nossa enquanto sociedade, não enquanto cientistas do direito. Nós tivemos recentemente cassações e uma delas me chama particularmente muita atenção, que foi a cassação do mandato do Deltan. E me chama a atenção porque existia uma premissa de que se tornaria inelegível aquele que tivesse relação com o funcionalismo público, exercesse uma função pública, no caso dele, como promotor de justiça ou procurador de justiça, não me recordo, e que respondesse ao PAD, que é o processo administrativo disciplinar. No caso dele, não havia nenhum PAD sido instaurado. E, até onde me consta, havia apenas, parece-me que, reclamações ou algo interno, mas que não teria se tornado, não teria ainda desaguado no processo administrativo disciplinar. Mas isso foi suficiente para que o Tribunal Superior Eleitoral entendesse pela sua inelegibilidade. E aí, nós tivemos esse caso. Tivemos também, num caso pretérito, um inelegível que se tornou elegível e logo se tornou voltou a ser presidente da República. Não se questiona essa legalidade? Parece-me que, em alguns momentos, a gente afasta o direito para que a gente dê espaço para a conveniência. Isso, eu acho que transpassa da análise jurídica de mérito. Eu não posso falar aqui do caso específico do Deltan, porque eu não tenho conhecimento da matéria em si, eu não acompanhei o processo do Deltan. Mas o que eu posso falar e afirmar é que nós temos os princípios e o principal deles e é o que se questiona é do sufrágio universal, que deve prevalecer a vontade do eleitorado. E esse é o grande dano que se teve em relação ao processo do Deltan. Você tinha a vontade do eleitor já manifestado, votado, e você teve uma cassação do mandato. Agora, a questão dele é que ele veio com o impedimento de ser candidato desde a sua origem. Ou seja, ele teve a impugnação ao registro de candidatura dele por alguma incapacidade prevista na Lei 64,90, que é a lei da ficha limpa. E aí estão se questionando a questão material ali dentro do quesito específico se esse impedimento exigiria o processo administrativo ou não, e o tribunal acabou decidindo que ele haveria esse impedimento e estaria inelegível. Mas ele concorreu subjúdice e ele já saberia daquela possibilidade. Por outro lado, nós tivemos agora também, e se for para levar o debate político, a questão do Sérgio Moro também, que é um caso de abuso de poder econômico em que o tribunal de origem por 5 a 2 manifestou que ele não deveria perder o mandato porque não houve abuso de poder econômico e agora a novidade é essa recente que nós estamos trazendo aqui é que o Ministério Público em segundo grau no caso a Procuradoria Geral Eleitoral ela manifestou pela não cassação do Sérgio Moro porque não haveria abuso de poder econômico. Sobre a questão de se tornar o inelegível ou não é o que se questiona da descondenação, né? Na verdade é essa, não é questão de ser inelegível porque a inelegibilidade ela não é decretada ali, é o efeito secundário reflexo da condenação em segundo grau e o que nós tivemos aí vamos ter que entrar no mérito também aí nós temos que entrar no mérito da validade do processo do julgamento do ex-presidente Lula que quando fala de descondenação ou do inelegível ser candidato porque esse é o fator político que o pessoal usa na verdade ele era inelegível porque havia uma condenação em segundo grau e a partir do momento que houve a descondenação porque esse seria o termo correto a inelegibilidade ela foi ela caiu por terra assim como pode acontecer com o atual presidente também por quê? porque nós temos que respeitar o duplo grau de jurisdição então nós temos essa segurança jurídica no país se errou o processo na origem o Estado deve ser responsabilizado e se houve vício formal qualquer vício formal deve ser garantido ao cidadão todos os outros elementos o que se questiona e aí o debate é muito mais profundo é a questão de você ter a ordem jurídica processual acima da ordem material o que está acontecendo no Estado de Goiás hoje pessoas que estão condenadas em segundo grau por assassinato a jornalista inclusive não está preso e o processo vai se perder então qual que é o momento que o processo a ordem processual ela deve ser mais relevante que a ordem material porque vai acontecer o mesmo efeito jurídico mas aí nós vamos começar a discutir novamente os princípios e entre os principais deles nós temos do que? do contraditório da ampla defesa da segurança jurídica acima de outros princípios eu não sou a favor eu vejo um grande problema muito maior do que esse eu não sou a favor que a justiça ela coloque a ordem processual acima da ordem material porque você vai estar passando por cima do princípio pra mim que seria o maior de todos que é da verdade real o que que vale o efeito? matou ou não matou? ah porque errou o processo agora eu vou descondenar uma pessoa que realmente matou e está filmado? e a culpa é de quem? é do Estado e quem pena a população é sentimento de impunidade então essa é uma chave que o direito precisa fechar ainda mas não é só do direito eleitoral e o direito eleitoral ele vem aí acompanhando esses outros princípios da segurança jurídica problema muito maior do que o do Deltan é nós termos eleições do dia 24 de abril que nós tivemos aqui no Estado de Goiás pra prefeito em mandato tampão ou seja você gasta 3 anos pra poder afastar um prefeito que desde a origem não deveria ter assumido o mandato e aí você causa um mandato tampão problemas em contratos problemas de saúde problemas de ambulâncias e quem exerce o mandato por 3 anos está perto do fim então assim é uma justiça tardia é uma justiça tardia então é o que nós estamos tendo no Brasil esse efeito de quando você chega no final do julgamento por causa de situações específicas você tem que voltar o processo à origem e ter toda essa demanda mas nós temos um o tempo como vocês dizem ele passa principalmente no caso de um mandato que é um período curto relativamente curto então a gente muitas vezes não consegue fazer com que essa justiça seja cumprida da maneira que a gente imagina que seria o melhor nessa última mudança que nós tivemos na Câmara dos Vereadores por exemplo quando eu tive a notícia e eu estava ao lado de um amigo a notícia veio na televisão veio na matéria da televisão e dizendo que após a recontagem de votos fulano, fulano e ciclano iriam assumir as novas cadeiras e essa pessoa me olhando e brincou falou gente eles não pararam não acabaram de contar esses votos até hoje porque passa essa sensação passa essa sensação de um de uma disputa que ela é eterna que ela não acaba no momento em que no caso específico da Câmara dos Vereadores mas aí pode ser a Assembleia Legislativa pode ser o Congresso no momento onde esses políticos deviam estar focados em trabalhar pela população em fazer com que seu mandato tivesse serviço da população estão preocupados em conseguir ou permanecer na cadeira ou conseguir uma cadeira mas é o que eu ia falar eu acho que virou é uma roda que gira a favor desse exatamente desse desgaste porque você vai criando precedentes isso vira uma cultura política então a impressão que dá eu acho que assim se eu me corri se eu estiver errado mas a a conclusão que eu tirei da fala do senhor é que vale a pena vale a pena eu estou subjúdios vou correr o risco vou ficar um ano dois anos ou três naquela cadeira não importa eu vou correr o risco e vou assumir o mandato sendo que deveria ser o contrário a justiça eleitoral deveria dar resposta antes que ele assumisse aquela cadeira a gente teve aqui agora programas passados o presidente do TJD e ele falando que ele julga jogos de campeonato goiano e tal em 24 horas 48 horas porque ele tem que punir o time porque no final de semana já tem outro jogo então assim o que falta para mim na justiça eleitoral é celeridade aí ela cria esse monstro é lógico que os políticos vão usar dessa prerrogativa exatamente eu acho que eu avalio que seja uma crítica construtiva e científica que a justiça tem que apresentar a resposta tem avançado tem avançado mas essa celeridade ainda ela é questionada se no direito penal como eu citei o exemplo aqui do estado de Goiás em um caso específico e eu não contesto o poder judiciário porque eles estão cumprindo princípios e ela é mesmo o direito que precisa ser evoluído em todo o contexto geral deveria ter uma intervenção o presidente do tribunal de justiça quando vê uma medida ali ele não tem a capacidade de intervir uma medida de critério público ele não pode intervir e revogar ou eliminar imediatamente então deveria haver uma intervenção na origem para poder corrigir o processo porque esperar o processo subir para depois de três anos cumprindo pena você pegar uma situação de uma pessoa que está inelegível e fazer essa descondenação isso verdadeiramente é algo que deixa a população questionar o poder judiciário então o poder judiciário ele precisa apresentar a resposta agora quanto a justiça eleitoral isso se torna uma crítica até a sua lisura essa que é a minha preocupação porque o que eu tenho visto e a gente está sempre rodeado de amigos e conversando o que a gente vê é que há uma sensação de insegurança muito grande jurídica e eu digo agora sobretudo para o enfoque do direito público para o eleitoral parece-me que virou uma caça às bruxas de um lado esse é vítima outra hora aquele é vítima depende é do julgador depende então assim eu acho que seria o momento do judiciário refletir e nos dar a resposta que transmitisse isenção mas se a gente inverter a lógica e aí eu vou fazer o papel aqui de advogado do judiciário no sentido de que ele só vai julgar conforme está as leis então assim o problema é a falta de reformas mas a discricionalidade da lei falava lá que precisava do PARD no caso concreto eu estou falando desse caso concreto que é o que eu estou mais familiarizado mas nesse caso falava que precisava que fosse instaurado não houve a instauração e isso foi suficiente então assim parece-me que não é a letra fria da lei em alguns casos e essas exceções vão nos colocando em situação de desconforto sim desconforto da sociedade contra o ativismo judicial e essa questão dessa falta de resposta isso é é é é questão da opinião pública isso está nas ruas e o judiciário eu vejo que está reconhecendo isso o ministério público por exemplo já tem reconhecido os exageros que teve com a questão da lava jato por exemplo teve a parte muito importante de moralização recuperação de recursos teve mas ela exagerou quebrando exatamente princípios e direitos teve pessoas ali que foram violadas que foram presas foram detidas assim como do 8 de janeiro agora por exemplo depois as pessoas eram inocentes e se você não respeitar princípios você está saindo do estado democrático de direito é um bom exemplo esse julgamento do dia 8 um julgamento coletivo umas loucuras que a gente não imaginava então assim exatamente agora o que nós precisamos primar assim voltando para o direito eleitoral o direito eleitoral querendo ou não é o mais sério que nós temos no país nós temos que julgar os processos eleitorais eu até te parabenizo o prazo de 24 horas eleição isso não é pra qualquer um não é prazo de 24 horas de 48 horas apresentar respostas representações por propaganda os prazos de recursos de 3 dias pereptórios certo são prazos que não se dilatam e com questão decadencial ali de perda do direito mesmo então o direito real não vai valer nós tivemos deputados que perdeu o mandato aqui injustamente sufrágio valendo mais de 40 mil votos um excelente deputado por causa de questão processual então fica o questionamento quando você for equalizar esses princípios entre o soberania do voto popular o sufrágio universal soberania do voto popular e questão de ordem processual decadência e isso a cada eleição muda então a gente está precisando estabilizar sim essa ordem jurídica eleitoral agora quanto essa questão de deixar desejar não eu acho que tem que mudar todo o contexto isso no país certo executivo o judiciário e principalmente a câmara dos deputados então a gente vai mudar isso com o que? com conscientização nós temos 17 deputados federais do estado de Goiás que complementam os 514 do Brasil e qual o momento que eles estão preocupados em mudar a regra dentro do exercício do mandato deles porque o que nós vemos hoje a crítica começa a se formar em relação a isso é que o pluripartidarismo no Brasil por exemplo eles estão um pouco às avessas sendo concentrado a maioria do tempo de TV e do recurso público financiamento de campanha em 6 partidos 13 tem direito apenas 13 partidos nós tínhamos 35 partidos no Brasil agora estamos tendo fusão está chegando a menos de 30 partidos no Brasil e apenas 13 tem acesso ao fundo eleitoral ao fundo partidário ao tempo de TV e o maior bolo é dividido entre 6 partidos o senhor podia aproveitar essa fala e explicar como é que funciona as federações ótimo as federações ela foi um modelo criado para poder garantir a existência dos pequenos partidos dentro desse modelo que eu falei do cumprimento principalmente das metas eleitorais que nós temos que cumprir os partidos políticos para eles poderem existir e poder ter acesso ao fundo partidário ao fundo eleitoral lembrando que o financiamento de campanha pessoa jurídica acabou agora nós temos o sistema misto de financiamento de campanha que é público ou privado pessoa física pessoa física fica limitada a 10% do que arrecadou do imposto de renda no ano anterior então você vai ter praticamente financiamento público aí concentrado em 6 partidos como os partidos não atingiram a meta de ter voto em 1 terço dos estados 9 estados e 0,5% dos votos no Brasil eles se federalizaram juntaram para poder ter a bancada para poder se manter existente dentro do pleito jurídico então nós tivemos aí o PSDB juntando com cidadania o PT com o PV e outros partidos para poder garantir esse critério parece uma formação de uma coligação partidária por quê? porque a federação ela vai estar conjuntamente ali dentro do número de 100% mais um de vagas a concorrerem estando com a possibilidade de formar uma chapa conjunta então com o fim das coligações fizeram a federação para que eles possam manter dentro das regras do jogo a federação ela funciona basicamente nisso lembrando está mantido a coligação para o majoritário não existe coligação para o sistema proporcional sendo possibilitado a federação agora qual é a grande questão da federação a federação ela vai possuir um regimento interno próprio que tem que ser cadastrado na justiça eleitoral o estatuto está lá o partido já existia e ele tem que funcionar de forma nacional ou seja ele é verticalizado então os partidos tem que caminhar juntos e aí os grandes partidos dentro da federação acabam tendo comando político porque ele vai definir ali já no seu regulamento próprio dentro da ordem interna na hora de formar a federação quantos por cento cada um vai lançar de candidatos então a ideia da federação é para que os pequenos partidos possam se manter no jogo sem que eles precisarem partir para um outro caminho que é a fusão ou incorporação porque aí uma sigla no outro modelo deixa de existir incorporando-se a outra existe essa modalidade também e nessas eleições nós tivemos os dois modelos siglas que deixaram de existir como por exemplo o PROS se incorporou certo ao solidariedade e nós tivemos as questões da federalização da federação que os partidos eles se juntaram mas existe uma regra nisso quem se federalizou eles devem se manter para próximo pleito juntamente com a federação bom vamos continuar no assunto mas vamos passar para uma outra preocupação da população a gente falou sobre a segurança jurídica de que o candidato que eu votei que eu depositei o meu voto na urna que eu depositei a minha confiança irá cumprir o mandato irá me representar para o cargo ao qual eu escolhi eu elegi vamos falar sobre uma outra questão que tem preocupado muito também as pessoas que é a questão da qualidade e da confiabilidade das informações o presidente do TSE ministro Alexandre Moraes nesse caso que saiu do cargo agora acredita que o tribunal aprovou uma das normatizações mais modernas do mundo com relação ao combate à desinformação às fake news e ao uso ilícito de inteligência artificial o presidente destacou que a resolução permitirá que a justiça eleitoral tenha instrumentos eficazes para combater o desvirtuamento nas propagandas eleitorais no discurso de ódio fascistas antidemocráticos e utilização da IA para colocar na fala de uma pessoa algo que ela não disse a primeira coisa que eu queria te perguntar doutor Danubio e eu tenho escutado isso muito o que que se caracteriza como discurso de ódio discurso de ódio é todo aquele discurso debate político existe outra modalidade de discurso de ódio mas o que está em discussão na matéria eleitoral é o discurso que tem finalidade política para incriminar discriminar descriminalizar atingir com preconceito e principalmente atentar contra as instituições o estado democrático de direito ou aquilo que pensa diferente discurso de ódio é aquilo que vai contra o que prega a democracia que é a liberdade de pensamento então o discurso de ódio eu vejo que é um pouco essa aplicação ela vai além do direito eleitoral ela entra no efeito sociológico porque ela vai atingir o maniqueísmo político mesmo do bem contra o mal o bom contra o ruim o certo e o errado e a democracia ela não é feita assim democracia não é instrumento de maioria qualquer pessoa que estuda lá na universidade no primeiro dia de aula vai entender que democracia é instrumento de minoria então você tem que preservar as minorias não existe uma religião certa um sexo certo uma cor certa algo alguém melhor que outra profissão melhor do que a outra e o discurso de ódio ele vem exatamente pregando essas questões nós temos que derrotar essas pessoas nós temos que tirar essas pessoas do Brasil o Brasil não pode aceitar isso o que o Brasil pode ou não aceitar está escrito dentro da constituição não é o gosto de cada um que vai poder prevalecer então a justiça eleitoral tem combatido o discurso de ódio principalmente porque primeiro a função da propaganda eleitoral e propaganda política é de construção ela tem uma finalidade doutrinária e prevista no artigo 45 da lei 9.504 a propaganda serve para divulgar as qualidades pessoais do candidato proposta plano de governo projeto para a cidade ela não está lá a propaganda eleitoral para poder ser utilizada como instrumento de propaganda negativa contra nenhum segmento da sociedade então se você perde a finalidade da propaganda você começa a atingir essas questões também de discurso de ódio então eu vejo que o discurso de ódio é só uma das problemáticas que nós temos no Brasil que está sendo combatida e vai ser combatida pela justiça eleitoral nós temos o atentado ao Estado Democrático de Direito porque nós chegamos ao patamar isso é uma opinião pessoal evidentemente respeitando quem tem opinião contrária mas nas manifestações pessoas com faixa volta à ditadura militar isso para quem viveu na ditadura militar ou para quem tem algum conhecimento histórico percepção histórica do Brasil é a mesma coisa você chegar na Europa e levantar a bandeira do nazismo então esse tipo de comportamento ele atenta contra o Estado Democrático de Direito e o dever das instituições é defender os valores da democracia liberalismo sim eu sou liberal acredito no liberalismo econômico defendo várias dessas bandeiras sou evangélico sou pátria sou família mas não necessariamente eu tenho que concordar com qualquer discurso de certo ou errado ou de quem é certo ou quem é errado eu acho que nós temos que respeitar todos os sexos todas as cores e é assim que funciona é assim que a sociedade se projeta ela não vai projetar diferente dessa forma é mas se eu falar que a urna eletrônica se eu não concordar ou se eu defender a ideia do voto em papel e isso isso tem considerado discurso de ódio né não evidentemente que não isso não é um discurso de ódio o discurso de ódio é a partir do momento em que as peças foram colocadas à mesa cumprindo o artigo 16 da Constituição Federal você cumpriu o princípio da anualidade eleitoral as regras do jogo foi estabelecida os atores aceitaram participar das regras do jogo como se fosse uma partida de futebol que o senhor mencionou e de repente tá lá no meio do jogo começou a perder o jogo vamos botar uma bola quadrada aqui dentro porque essa questão da 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 do voto impresso isso foi discutido isso tá na lei tava na Constituição as regras das eleições boa ou ruim elas estavam definidas então você tinha que trabalhar com aquelas regras do jogo e num momento ali político começou-se a utilizar a propaganda partidária a propaganda eleitoral seja de qualquer forma pra poder questionar a lisura das eleições colocando a população em cheque falando olha se a gente perder a eleição é porque roubaram a eleição não evidentemente que não porque se tivesse roubado a eleição a eleição não teria sido com a diferença de meio por cento dos votos e nem o ex-presidente tinha vencido as eleições passadas sem propaganda eleitoral sem dinheiro e no menor partido do Brasil então assim não parece um não parece muito difícil definir esse discurso de ódio conforme você vive numa situação eleitoral ou num país que tem uma série de visões diferentes sobre o mesmo aspecto ou sobre o mesmo ponto quer um exemplo claro disso? vou só confidenciar aqui uma situação aconteceu comigo essa semana ainda não vou revelar a pessoa porque ela não me autorizou mas eu estava conversando com um pré-candidato e ele queria fazer uma crítica a uma outra candidata e não era uma crítica uma acusação criminal nem nada era uma crítica a postura da gestão dela e a primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone e ligar para um advogado eleitoral e a pergunta dele foi justamente essa isso é discurso de ódio ou posso ser mutado por isso que é uma preocupação que os pré-candidatos têm e que os candidatos terão com relação aos seus posicionamentos quem controla isso? isso atende a piorar Daniel nós estamos diante de um PL que é tão dividido que a PL ela é reconhecida a 2630 ela de um lado é reconhecida como PL das fake news ou seja do combate à desinformação e de outro lado ela é como a PL da censura então a gente vê que até pelas nomenclaturas que são usadas que ela se dividiu uns entendem que vai ser uma censura outros entendem que vai ser um combate aos excessos às fake news às divulgações indevidas então a gente vive um momento muito difícil e esse PL ele traz inúmeras preocupações que vai justamente ao encontro do que o Daniel falava pelo menos aos meus olhos doutor Danube a gente tem um PL que vai responsabilizar as redes sociais por aquilo que os particulares que as pessoas divulguem através dos seus canais me parece um contrasenso porque vai implicar e isso eu vejo como inafastado vai implicar no fato de que haverá pelo subjetivo pelo subjetivismo do entendimento judicial numa numa retaliação ou num cuidado excessivo do que será divulgado ou seja se eu sou dono de uma grande rede e tenho medo de como o judiciário vai entender a postagem que o Daniel que o Geraldo que o próprio Danube fez eu vou suspender das redes então daqui a pouco as pessoas não se comuniquem eu não tenho o direito mais de manifestar a minha opinião então é um é um cuidado muito grande que se deve ter porque talvez a gente esteja tirando da população a possibilidade de manifestar sua opinião sua posição partidária posição política política e até o seu descontentamento eu acho que já tirou porque quando eu estava me reflindo mas a PL vai reforçar isso porque nós temos hoje exatamente o artigo 19 do marco marco regulamentário da internet é o marco digital é do marco digital exatamente tratando disso dizendo olha você é responsável pelo aquilo que você publica e aí nós estamos indo exatamente na contramão disso do que eu entendo que seria um avanço para a sociedade ou seja deixa eu me expressar deixa eu dizer poxa se eu tiver algum excesso eu deveria responder é claro o marco civil da internet já falava isso o problema por exemplo eu tenho cópia está na internet se você jogar no google do processo que foi aberto acho que no TSE não vou me recordar agora exatamente qual que é o órgão a ministra Carminúcia recebeu um pendrive aonde um rapaz tem lá o nome dele inclusive tem canal no youtube dizendo olha eu invadi o sistema do eleitoral e consegui uma senha de um ministro e acessei tais dados e está tudo aí no pendrive eu não quero saber eu nunca fui investigar não é isso não estou defendendo isso nunca defendi isso não mas o que eu estou dizendo é esse processo está lá se eu hoje na minha rede social pegar esse processo distribuir ele só para as pessoas tomarem conhecimento que esse processo existe ou existiu não sei se foi arquivado não acompanhei eu acho que eu posso responder para alguma coisa então assim eu não vou fazer isso então eu acho que isso já está acontecendo na prática a população já está com medo e a maioria político servidores públicos não vão tocar no assunto exatamente por isso doutor Geraldo o anteprojeto de atualização do código civil que teve 38 juristas debruçados sobre ele num caderno especial nós tínhamos aí dentro do direito especial das obrigações do direito empresarial das coisas direito de família e sucessões agora nós vamos ter um direito digital e dentro desse direito digital tem exatamente isso exatamente isso aqueles processos que correm sob sigilo se tiver alguma divulgação você terá uma responsabilidade enorme e eu digo assim você independente se você é imprensa se você é sociedade civil seja quem você for se você é um homem público então preocupa doutor Danube e até quero ouvi-lo esse subjetivismo que a gente parece avançar e as consequências disso essas limitações esse receio da sociedade se manifestar daqui a pouco todo mundo tem que se curvar tem que se encurtar para poder não expressar aquilo que entende necessário Caio e Geraldo essa questão de fake news inteligência artificial é tida hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral como ao lado da defesa do Estado Democrático de Direito o maior desafio para as eleições de 2024 a questão da propaganda só para você ter uma noção Daniel é um problema que você tem desde quando surgiu o Justiça Eleitoral em 1932 são 82 anos que nós estamos tentando lidar com essa propaganda sempre tivemos o problema antigamente eram os panfletos apócrifos ou exageros as matérias jornalísticas abuso de poder etc agora das eleições passadas para cá nós estamos lidando com a chamada fake news e fake news eu consegui interpretar porque eu busquei na teoria o que seria fake news para a notícia falsa você tem duas modalidades você tem ali a propaganda negativa de um lado e você tem a propaganda falsa de outro lado e isso no estado de Goiás nós tivemos um caso muito folclórico e real que aconteceu em 1986 na cidade de Goiás de uma notícia que saiu no jornal que o candidato tinha falecido e o candidato teve que passar a noite inteira escrevendo carta falando olha eu não faleci eu estou aqui porque o pessoal já produzia fake news nessa época certo então isso sempre aconteceu agora nós estamos com duas problemáticas que é a chamada internet sem regulamentação para essas eleições ainda então o justiça eleitoral através de resolução e aí onde se questiona o ativismo judicial veio através da resolução recente agora que foi citada pelo Daniel falando olha vai ser interpretado como abuso de poder econômico e abuso os indevidos meios de comunicação social podendo caçar o regime de candidatura o que na minha opinião sendo contestado ontem no seminário jurídico terceiro senador jurídico da OAB pelos meus colegas eles acham que é um absurdo caçar mandato por causa de abuso de propaganda eu considero que não por quê? mas eu sou os 1% dos 99% dos juristas porque a propaganda ela é capaz de mudar o resultado da eleição e aí nós vamos começar a aplicar princípios de novo eu sempre volto e eu fiz mestrado de ciência do direito exatamente para poder entender onde que você encaixa esses cenários e o primeiro deles é o seguinte liberta de expressão é um direito é uma garantia é um direito fundamental para avisar artigo na Constituição sim mas não é um direito absoluto aliás a Constituição nenhum direito absoluto não de propriedade nada absolutamente nada ele não é um direito absoluto então ele não pode passar por cima de outros direitos se a matéria eleitoral como você vai violar a intimidade da pessoa qual relevância tem para o processo eleitoral o sexo da pessoa ou a relação extraconjugal da pessoa e aí nós vamos muito além que eu te falei você tem a notícia falsa e tem a propaganda negativa porque é onde entra o discurso de ódio muito próximo da propaganda negativa que a propaganda negativa vai falar o seguinte olha o fulano igual fizeram com Eduardo Leite no Rio Grande do Sul o candidato a governador é homossexual o candidato é isso o que isso tem relevância para dentro da democracia e do processo político eleitoral o que tem relevância evidentemente são as propostas a capacidade de executar e de gerir a cidade gerir o povo gerir a sociedade então é esses parâmetros que não pode passar por cima do critério de liberdade de expressão as pessoas tem aquele sentimento que a coisa pública ela pode isso é público eu posso não evidentemente há direitos que devem ser relevados ali então essa questão da fake news ela não está tutelada e voltamos para a ordem processual porque estão se questionando aí as big techs porque elas acreditam e elas avaliam pelo seu poderio de poder de uso de meios de comunicação de influenciar até na política interna do país que elas tem que adentrar a ordem jurídica externa delas no ordenamento jurídico interno sem aplicação de nenhuma norma aí vem o STF falando peraí você não vai passar o banco de dados para a gente poder notificar porque o sistema jurídico nosso existe exige um polo ativo e um polo passivo para você adentrar com a ação como elemento de condições da ação e nós vamos processar quem está lá a notícia está lá no facebook eu não vou passar os dados porque eu não tenho que me remeter à ordem jurídica interna do Brasil então não fica no Brasil entra para a ordem do Brasil você tem que se remeter à ordem jurídica interna ou senão ela vai ter que mudar toda a nossa estrutura de direito internacional nós vamos nós vamos adequar aos tratados internacionais de forma diferente sem passar pela ordem jurídica interna não é inimaginável que alguém aqui atua e ou bora e que não cumpra lei aí vem no Brasil aí vem no Brasil ganha dinheiro do Brasil tem influência política no Brasil não vou seguir as regras jurídicas internas do Brasil então vamos de vez por todas fazer igual a proposta de certo grupo político adequar a ordem jurídica externa dos Estados Unidos da América pronto que mesmo que se o STF aplicasse a ordem jurídica externa deveria eles repassar os dados para a justiça eleitoral para que possa triangular a ação e responsabilizar e colocar dentro dos limites da liberdade de expressão então assim é um cenário muito amplo do direito que a gente precisa estudar e eu vejo que a justiça tem trabalhado de forma muito bem muito bem colocada evidentemente que contraria pensamentos contraria entendimentos e aí eu entro de forma muito respeitosa com a questão do direito privado porque o liberalismo é muito forte o direito privado trabalha como eu falei no começo do nosso programa com o princípio da autonomia da vontade e o direito público você trabalha com a legalidade o tempo todo o cidadão não tem essa autonomia de poder aplicar a ordem privada dentro da ordem pública então você vai sempre sobrepor a ordem pública sobre o interesse privado e é onde o direito privado as pessoas do direito privado o liberalismo econômico às vezes começa a chocar com o interesse do Estado e o interesse do Estado é o que? manter a democracia vigente no país porque por mais falha que seja ainda é o único sistema que garante a gente estar fazendo esse programa aqui hoje com esse nome contestando para a gente poder contestar e aplicar nossas opiniões e o PL 2630 não reduz esse poder nosso de contestar doutor? eu vejo o seguinte como eu coloquei nós estamos falando todo mundo está sujeito a cumprir a legislação nós estamos falando que as big techs devem ser afastadas o que eu estou dizendo e aí a minha opinião que eu compartilho é de que o projeto tal como apresentado e aí tem outra questão também que se fala no marco no projeto no anteprojeto do direito digital que também é muito relevante que é o esquecimento daqui a pouco como se ninguém pudesse ter pena perpétua eu não posso ter a divulgação de um crime cometido porque ele estaria sendo penalizado ad eterno ou seja o Nardone que matou a filha daqui a pouco ele tem que ter afastado das mídias a informação de que ele foi um homicida da própria filha então assim a gente está chegando no momento que a informação está ficando perigosa a gente não está tendo o direito de informar e aí voltando a pessoa perigosa insegura não a gente vai voltar devolver um cara para a sociedade que a sociedade não tem direito de saber quem é e eu para mim o problema não é só o perigo é a insegurança do que é ou não a realidade dos fatos e é isso que eu quero dizer e a definição disso é quem vai tomar é esse subjetivismo que preocupa sim eu posso fazer uma crítica e nessa crítica pode estar contido ali uma série de elementos quem que vai chegar e vai dizer que nessa crítica no elemento tal no que eu falei tal isso aqui se enquadrou num discurso de ódio como que você tem liberdade para poder falar se você não sequer entende o que significa isso é um magistrado que vai decidir isso infelizmente respeitar no duplo grau eu acho que esse tem sido o problema ele é humano como a gente ele tem suas crenças claro claro onde nasceu mas assim dentro do próprio sistema evidentemente se não fosse o magistrado quem seria evidentemente alguém teria que julgar a gente busca que o magistrado a gente não vai conseguir um magistrado como falam que foi o rei Salomão que mesmo assim Salomão nós sabemos a quantidade de erros históricos que ele teve durante sua vinda à terra então evidentemente mas tem que ser escolhido alguém para cumprir esse papel que seja o magistrado e aí nós seguimos um sistema aí você questionar o magistrado com o sistema evidentemente que lá na ponta o sistema ele ainda vai falhar ainda vai ter atos falhos como que você aí você fala assim um magistrado aí você pega um magistrado singular porque foi o Daniel que falou então vai ser um magistrado local você vai subir isso até chegar no STF se a matéria já não for de ordem de repercussão geral subiu no STF ainda o resultado é 9 a 2 então veja bem isso faz parte da democracia nem todo mundo vai sair satisfeito dentro do processo político e nem sempre o judiciário vai estar correto mas vai tentar pelo menos chegar ao mais próximo de garantir o funcionamento da sociedade e alguns temas a maioria dos temas eu nem concordo mas as regras elas têm que ser estabelecidas mas é isso que nós estamos é isso que eu estou dizendo doutor Danube eu tenho o maior respeito e crença no judiciário acho que nós temos algumas exceções que preocupam e alguns casolados às vezes de forma não mal intencionada mas existem equívocos o que eu preocupo é que se a gente criar um PL um projeto de lei que se aprovar tal como está a gente tiver uma lei que transfere ao magistrado de maneira subjetiva que analisar o caso é dar um cheque em branco nós temos que ter nós temos que ter regramentos acho que é um caminho muito perigoso agora vamos tratar a gente pode inclusive retornar essa discussão a primeira parte do programa quando a gente falou sobre as mudanças que aconteceram na cadeira da Câmara dos Vereadores e algumas dessas cassações foram realizadas devido ao não cumprimento da cota dos partidos eu escutei isso muito também o senhor pode até nos levar um fato objetivo é a quantidade de pessoas que você precisa para cumprir aquela cota isso é um fato objetivo isso é matemática se esse fato objetivo não ocorreu o porquê que essas essas pessoas foram liberadas para serem candidatos esse partido foi liberado para colocar candidatos na disputa eleitoral isso é um fato objetivo e mesmo assim acontece da gente ter problemas e ter cassações que acontecem no curso do mandato quase no final do mandato a gente já está entrando aí faltando 4 ou 5 meses para as próximas eleições imagina num fato que não é objetivo que não é matemática num fato que ele é subjetivo que vai de quem analisa de saber se é ou não uma ofensa um discurso de ódio ou uma fake news a gente tem que levar isso a fake news também nesse ponto porque a fake news muitas vezes é tida como simplesmente a falta ou a presença da verdade no fato e muitas vezes não é assim muitas vezes é mais mais complexo que isso pois bem Daniel o que o Caio está contestando eu vou usar o nome do programa que é muito bom e foi pensado isso e foi pensado é a questão de uma PL que ainda não está em vigor e ele assiste razão evidentemente se o texto estivesse pronto se a matéria estivesse madura nós já teríamos ela regindo até para essas eleições então o que nós temos hoje é a resolução considerando fake news como o abuso de poder econômico agora o texto ele é muito difícil porque até a internet há muita inovação em relação a internet nem sabemos se esse modelo de internet ele evoluiu tanto quando você busca o ano 2000 você estava no 486 ali em 98 97 ou seja as pessoas que estão nos ouvindo hoje nem sabe o que é um 386 286 ou 486 sistema de OES internet de escada internet de escada ZAS então assim ninguém tem conhecimento do Mirc então evolui-se muito e aí você tem que fazer uma legislação moderníssima e quanto tempo nós gastamos para mudar o código civil né tínhamos um 16 para 2002 com vigência em 2003 né o nosso código comercial quando eu estava na universidade eu não sei como que está hoje mas um colega meu abriu ali o preâmbulo era da época do império de 1880 e poucos falando aí vem aqui nome do imperador nome de Deus então sim é muito difícil é uma legislação muito moderna para poder entrar em vigor agora e ela não entrou então esse debate ele é muito importante tem que ser realizado é por nós mesmo para os juristas etc está difícil de trazer respostas ao problema que a internet tem causado e não é só nas eleições é na vida privada na vida das pessoas porque é muito complicado a internet ela condena ela julga você pede tudo fala faça qualquer coisa me prenda me bata mas não exponha na internet porque o julgamento social ele é muito forte até que o tempo que você gasta para desfazer uma mensagem mentirosa ela é muito mais rápida do que você fazer uma mensagem passar uma mensagem verdadeira então sim é algo que está em construção enquanto nós não alcançamos a construção nós vamos aplicar o que? a constituição e aí qual que é a metodologia a mecânica o instrumento para poder resolver isso Daniel princípios eu volto de novo princípio da razoabilidade e proporcionalidade porque qual que é a medida por exemplo tem uma medida que eu acho péssima vou dar um exemplo para vocês vocês nunca mais vão esquecer criaram para aprovar as contas ex-presidente Dilma o tribunal superior eleitoral para aplicar razoabilidade e proporcionalidade no julgamento das contas eles criaram uma medida de 10% de inconsistências e irregularidades em que o candidato pode aprovar suas contas uma margem de 10% até 10% é considerado razoável as inconsistências sabe o que aconteceu? o presidente Dilma gastou naquela eleição salvo engano 137 milhões de reais então até 13 milhões que não tivesse nota fiscal caixa 2 documento falso e o bom assim de onde vem esse número mágico? é muito dinheiro é muito dinheiro é como é criado esse número mágico e aí o que aconteceu comigo? eu fui fazer a defesa de um candidato que gastou 5 mil reais ele teve 700 reais de inconsistência sabe o que aconteceu? desaprovou a do pobre do candidato porque passou de 10% então aí não vamos começar a discutir um outro elemento direito que aí você vai dentro do princípio da razoabilidade dos seus três elementos que é o que? a justa medida qual que é essa medida? onde que define essa medida? então assim tem que ter essas regras pelo menos definir os 10% aí ficou uma medida criada agora do jeito que você está expondo a questão da PEC que vai tratar dessa matéria da regulamentação da internet etc e tal vai ter que fazer igual a lei da ficha limpa constitui discurso de ódio isso, isso, isso mas hoje já é jurisprudenciado o que é discurso de ódio evidentemente eu acho que está mais perto disso do que do texto eu acho que esse cenário é mais próximo do razoável do que da forma aberta como está olha você vai analisar e você vai dizer se é de fato fake news sendo fake news você vai dosar a pena vai dosar a multa pecuniária é muito é muito é muito é muito poder ou muita responsabilidade para quem for julgar e para mim o mais perigoso são os precedentes que são criados nós vimos no ano passado não vou me recordar qual foi o juiz direito mas determinando que a população não pudesse fazer uma determinada movimentação eleitoral lá em prol de candidatos usando a camisa do time do Brasil você não podia vestir amarelo tiveram uma decisão dessa então assim o problema que a gente está discutindo aqui é bom senso tem coisas que estão então assim o judiciário com todo perdão trabalho no poder judiciário o assessor desembargador é alguns né não temos que também dar a mão né a palmatória a palmatória são muito poucos mas assim às vezes detém um poder muito grande aí firma uma opinião que para mim está totalmente fora de contexto fora de bom senso então assim é um inquérito que é instaurado sem base sem base jurídica ah mas nós temos um regimento ah mas seu regimento não está acima da constituição não está porque na constituição está escrito meu regimento é constitucional aí vem os atos de hoje de janeiro e aquele pessoal que estava lá mil pessoas iam tomar o poder no Brasil eles cometeram um crime contra o Estado democrático de direito não consigo acreditar naquilo não consigo não entra na minha cabeça eu sou professor de direito penal não consigo acreditar nisso então assim a imprensa transforma eles em como é que é terroristas tem que deixar claro para quem assiste que isso não é indústria você está falando de forma científica dentro do ordenamento disso tem crimes cometidos ali que tem que ser julgados pelos crimes que foram cometidos todos para começar não tinha que ser pelo Supremo tinha que ser por um juiz de direito um juiz federal para mim para começar é juiz federal crimes de dano contra o patrimônio federal e outros associação associação criminosa também agora não consigo não consegue não consigo entrar na minha cabeça então assim esse é que é a grande questão do discurso de ódio será que essas pessoas tinham realmente essa intenção e eu assim no direito tem gente que está sendo responsabilizado porque postou na internet nem foi em Brasília no direito privado o que não é vedado logo é permitido no direito administrativo rege outro princípio lá é o que é permitido então já existe uma separação muito grande dentro do que você pode no direito privado e o que você não pode no poder público ou o que você pode no poder público lá está de forma e aí quando a gente dentro do direito público falando de eleições falando de sufragio falando de processo falando de ineligibilidade falando de cassação falando de todo esse cenário a gente cria uma regra onde que não há mais já não há mais um rol taxativo ou não há a menor discricionalidade do que é que é ou algo para o lado de cá ou para o lado de lá eu entendo que a gente vai contra inclusive o que o direito administrativo sempre pregou pois bem a avaliação que eu tenho assim entre o direito administrativo e o direito privado evidentemente o primeiro deve caminhar junto um vai regulamentar as atividades do estado funcionamento do estado o outro da vida privada mas eles estão totalmente interligados evidentemente eles estão interligados agora quando se fala de eleição que é o nosso debate e o que nós estamos contestando hoje eu vejo que isso vai muito mais além nós estamos vivendo um conflito do privado com o público e aí entrando nessa questão dos processos evidentemente não sabemos se houve um abuso ou não o ativismo judicial há uma questão de ordem pré-sexual que o professor colocou aqui que é muito é questionável falar que isso é terrorismo o crime que teve não evidentemente não né mas atentado ao estado democrático de direito a investigação foi nessa linha teve momentos tensos quem pôde acompanhar ali você não pode falar por todos porque parte ali nem sabia o que estava acontecendo estava numa grande festa da democracia a maioria mas tinha partes ali que estava tentando convencer o exército de um atentado ao estado democrático de direito e mudar o resultado das eleições passar das eleições então gente você tem o processo político eleitoral o momento de mudar agora seja outubro de 2024 começa de novo a mudar eu vejo que os derrotados nas eleições estão fazendo um processo correto agora estão percorrendo os estados estão andando estão pregando seus pensamentos políticos está concorrendo às eleições elegeu praticamente 25% do congresso federal então vai ter eleições novamente daqui a 4 anos eu sou muito contra o impeachment apesar de às vezes ser necessário ser um instrumento da constituição de controle que nós temos após o processo fechado das eleições mas precisa conscientizar a população é outro se respeita ao voto o impeachment acaba sendo ainda mais da forma que nós tivemos porque é da mesma forma da história do golpe vou caçar o presidente da república por causa das pedaladas fiscais aí onde que entra qual princípio é mais importante é o do sufragio da vontade das urnas ou princípios do direito tributário por exemplo pedaladas fiscais não teremos por isso que fala que é golpe e foi a palavra golpe ela é muito distante disso porque para ser golpe você tem que mudar o sistema político mudar a ordem política ali você só mudou o governante então eu não vejo que foi golpe por causa disso mas que deram um golpe político na governante deram um golpe político na governante eu ainda estava fazendo uma reflexão ainda mais não deixaram ela inelegível não teremos eleição daqui quatro anos nós teríamos eleição daqui dois anos e meio já porque o tempo passa o tempo corre há menos de cinco meses eu estava fazendo uma reflexão outro dia até foi objeto de um artigo só um minutinho prometo ser muito breve foi objeto de um artigo onde eu concluí que desde o governo Fernando Henrique com exceção desse último que ainda tem risco iminente de ser preso todos foram cassados ou foram presos olha que situação nós chegamos no país isso afasta credibilidade afasta investimento prejuízo é todo nosso Brasil se não fosse a agricultura se não fosse a pungência do país se não fosse o povo ordeiro se não fosse evidentemente a força da sociedade a força da sociedade tinha tudo para dar errado evidentemente é algo que foi feito para dar errado e deu muito certo a gente espera que dê certo e é por isso que concluindo Daniel eu só discordo é daquilo se nós estamos indo para um caminho muito ruim eu tenho esperança eu tenho expectativa eu vejo que apesar de tudo isso nós vamos caminhar para um caminho melhor e esse caminho melhor eu vejo é quando você não tiver nem essa história de direita nem de esquerda nem de certo nem de errado a gente vai achar um caminho do centro que hoje eu não vejo ele no fim do caminho não existe mas eu vejo que a sociedade ela vai se unir vai se dar as mãos em torno de um eu só tenho medo doutor Danube de a gente renunciar um direito que nos é muito caro e que com muita luta foi conquistado que é o direito da gente expressar então esse é o meu temor em relação ao PL em relação a alguns projetos que vem e nós vamos falar muito sobre eleições no Contestando até as eleições nesse caso municipais desse ano e obviamente que vamos também continuar tratando desses assuntos convido o doutor Danube para estar presente outras vezes aqui no Contestando foi muito bom muito esclarecedor agradeço bastante sua presença obrigado Daniel Caio professor muito obrigado mesmo acredito que foi muito importante esse debate vamos avançar mais como nós falamos não existe fórmula pronta então a gente tem que estar sempre debatendo debatendo o direito contestando as opiniões para poder chegar a uma sociedade justa igualitária e uns dias melhores para todos nós é isso boa noite doutor Caio boa noite Daniel doutor Danube foi uma satisfação conhecê-lo pessoalmente um advogado brilhante uma grande referência do processo eleitoral do direito eleitoral satisfação boa noite doutor Geraldo e a todos que nos acompanharam boa noite doutor Geraldo boa noite Daniel Caio doutor foi um prazer isso aí boa noite para você de casa a gente volta no próximo domingo com mais um programa contestando para você fiquem todos com Deus e até lá tchau